Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos dar início à série de exposições sobre o livro-arbítrio e a controvérsia histórica em relação a esse tema. Vou seguir de perto este livro aqui de R.C. Sproul, Sola Grátia, A Controvérsia sobre o Livro-Arbítrio na História. Vão ser nove vídeos que vão ser retirados deste livro aqui, não só deste livro, de outros que tratam sobre esse tema, livros de história do pensamento e história do dogma que tratam sobre esse ponto mais especificamente. Aqui vou seguir como um roteiro dos principais autores e pensadores que contribuíram para o desenvolvimento da compreensão cristã sobre a dinâmica da salvação, a questão da responsabilidade do ser humano, quem é o ser humano dentro da dinâmica da salvação, a responsabilidade dele e o poder de Deus na salvação do ser humano. Outros livros, eu vou fazer outros vídeos que tratam melhor sobre esses livros, mas só para você tomar uma noção. No final, eu vou trazer mais livros, mas um livro importante que você tem que ler é esse daqui. O Livro-Arbítrio, de Santo Agostinho, leitura Paulos, da coleção patrística. Tem que ir na fonte, ver o que Agostinho escreve sobre a questão do ser humano e entender como é essa dinâmica da salvação e problemas relacionados ao homem. Um outro muito bom, de Yoroslav Pelikan, é A Tradição Cristã, o surgimento da tradição católica, do ano 100 ao ano 600. Isso aqui faz parte de uma coleção, são cinco livros. O autor trabalha muito bem a questão das fontes primárias. Então é excelente você que quer compreender esse assunto. Mas vamos lá, até o final eu vou trazer mais livros que você possa estudar e compreender melhor esse assunto. Pois bem, Pelagio, como diz aqui R6 Pro, o mote poderia ser, somos capazes de obedecer. Pelagio é esse indivíduo aqui, temos essa figura que mostra ele. Ele nasceu no ano, aqui com algumas informações biográficas, nós não temos detalhes sobre a biografia de Pelagio. São as principais atribuições, o seu movimento ali em relação à teologia, suas perspectivas teológicas. Ele nasceu em 354 na Inglaterra, ele torna-se monge em algum momento, onde nós não sabemos exatamente que momento foi esse. Ele mora em Roma, antes da queda da cidade, em 410. Converte Coeléstios aos seus pontos de vista. Coeléstio é um indivíduo muito importante para o Pelagianismo. Quanto talvez contribuiu mais ao Pelagianismo do que o próprio Pelagio. É uma espécie de discípulo que lhe sucede e contribui mais para o desenvolvimento desse pensamento. Em 418, o Conselho de Cártago condena os pontos de vista de Pelagio e Coeléstios. 429, Coeléstios e possivelmente Pelagio vão para o exílio em Constantinopla. A sua morte, nós não conhecemos o lugar nem a data. Essa figura controversa que abalou, em certa medida, o pensamento cristão e fez com que grandes homens, em especial Agostinho de Ipona, detesse boa parte, o final de sua vida, para explicar e dar compreensão cristã sobre a dinâmica da salvação. A gente vê aqui o próprio livro, livro-arbítrio e outros livros que tratam também sobre a salvação do ser humano. Vamos lá. Adolf Hanark diz que Pelagio foi levado à ira por uma cristandade inerte que se desculpava alegando fragilidade da carne e a impossibilidade do cumprimento dos mandamentos opressivos de Deus. De acordo com Hanark, Pelagio pregava que Deus não havia ordenado nada impossível, que o homem possuía o poder de fazer o bem, se assim o desejasse, e que a fraqueza da carne era meramente um pretexto. Veja que aquilo que Pelagio faz é uma reação a uma cristandade que ele encontra que estava equivocada. O equívoco do pensamento cristão da sua época fez com que ele tomasse uma posição contrária, fosse equivocado, foi equivocado, mas o que ele viu de fato era um problema. Muitas das reações históricas a problemas reais são também equivocadas. Em vez de produzir uma solução, produz um outro problema e assim vai gerando as controvérsias. Para Pelagio, a natureza não requer graça a fim de cumprir suas obrigações. O livre-arbístrio, adequadamente exercido, produz virtude e que o bem supremo é devidamente seguido pela recompensa. Por meio do seu próprio esforço, o homem pode alcançar tudo o que se requer dele na moralidade e na religião. Veja, para Pelagio, o homem não precisava da graça de Deus, não precisava para cumprir a vontade do próprio Deus. Era apenas um esforço natural. Esse esforço deveria ser algo que o camarada queria. Ele decidiu, não vou obedecer a Deus plenamente. Não precisaria nem do próprio Deus para cumprir a vontade do Senhor. Isso aqui é um problema muito sério. Aliás, essa série de exposições, elas vão ser neutras. É impossível a neutralidade. Eu sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou seguir aqui os pressupostos da Confissão de Fé de Westminster, dos símbolos de fé de Westminster. Então, é uma perspectiva confessional sobre esse tema. Então, serei o mais sincero possível e vou expor esses conceitos da forma mais sincera possível. Vamos lá? Nós podemos catalogar 18 premissas de Pelagio. Quem faz isso é Adolf Hanark. Fazemos também outras contribuições, mas são 18 conceitos que nós encontramos nas falas, nos escritos de Pelagio. Nós podemos sintetizar desta maneira. Veja, primeiro. Os mais altos atributos de Deus são sua retidão e justiça. Ele faz uma separação aqui em Deus. Ele coloca lá em cima a retidão e a justiça e os outros atributos de Deus estão em um nível mais abaixo. Isso é um problema teológico por si só, onde separa esses conceitos de Deus, sendo Deus um ser perfeito e indivisível. Segundo. Tudo o que Deus criou é bom. Essa frase, podemos concordar, mas quando a gente vai ver o que ele quer dizer com isso, aí gera um problema. Tudo o que Deus criou, de fato, é bom e muito bom. Mas o que ele quer dizer com essa frase, com esse pressuposto, é que tudo permanece bom. Não há corrupção na criação de Deus. Você vai ver mais quando ele trata sobre essas questões da não corrupção da criação. Então, a criação não foi afetada pelo pecado de Adão, muito menos o ser humano. Veja que situação. Ele nega Gênesis, ele nega Paulo quando escreve os romanos, ele nega a Bíblia de forma geral, quando fala que a queda foi algo que afetou toda a criação. Colocou ela num estado de vaidade, de vazio. Ela geme com gemidos constantemente, até aguardando a redenção dos filhos de Deus, como está lá em Romanos, no capítulo 8. Como algo criado, a natureza não pode ser mudada na sua essência. Então, há uma imutabilidade na criação de Deus. Uma imutabilidade. Para Pelágio, a criação de Deus permanece do jeito que ela foi criada. Mas quando a gente olha para a criação, não faz sentido isso. Não faz sentido. Veja que a construção teológica de Pelágio faz sentido apenas na sua cabeça. Não na realidade. É coerente internamente, mas externamente ela não faz sentido. A natureza humana é inalteravelmente boa. Esse aqui é um problema. Como é que a gente vai lidar com essa frase, esse conceito dele, diante da própria realidade dos fatos? O ser humano é mal. O ser humano é alguém que peca e peca constantemente. Mas veja um elogio que ele faz aqui, muito específico à criação. Criação. A criação está do jeito que ela foi criada. Não houve mudança qualquer na criação. Então, o topo e a doutrina, por assim dizer, o conceito mais importante para Pelágio é criação. De onde decorrem todos os outros conceitos que ele utiliza para fazer sua teologia. O mal é um ato que nós podemos evitar. Se o homem quiser, ele não pratica o mal. Segundo Pelágio. O pecado vem por intermédio de armadilhas satânicas e concupiscência sensual. Desejos. Isso esbarra num problema. Se um homem é inalteravelmente bom, como é que ele tem desejo sensual? Como é que ele tem um desejo que vai ferir? Então, o homem, quando peca, ele peca sem querer. Nunca é algo que ele possa, de fato, não experimentar. Então, não é a culpa do ser humano, é a culpa de terceiros. Ele tem culpa pessoal, mas nunca vem de dentro dele. Vem sempre algo externo. Pode haver homem sem pecado. Se nós olharmos para a história, a gente vai ver que isso é impossível. Na Bíblia mesmo, isso demonstra que só um que não pegou foi o próprio Cristo. E ele se fez pecado para resgatar o seu povo. que não poderia jamais cumprir perfeitamente aquilo que Deus requer do ser humano. Adão foi criado com livre-arbítrio e santidade natural. Ele era intrínseco ao seu ser livre-arbítrio e a santidade natural. Adão pecou por livre-vontade. A descendência de Adão não herdou dele a morte natural. Aí é que está um problema, mas ele herdou o que é a morte natural? Quando nós falamos sobre crianças, bebês. E não é culpa do pecado herdado de Adão. O próprio apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito vem de Deus. É a graça de Deus. Perceba aqui, uma dificuldade de articular com a própria realidade. Veja, essa reação que ele tem, aquele cristianismo que ele encontra, é uma reação que gera mais problemas do que uma própria solução. Ele coloca tudo nas costas do ser humano. Nem o pecado de Adão, nem a sua culpa foram transmitidos. Veja aí a negação mais uma vez do relato de Gênesis sobre a queda do ser humano. Décimo segundo, todos os homens são criados como Adão antes da queda. O hábito de pecar enfraquece a vontade. Veja um elogio aqui, extremamente elevado à criação, mas não passa pela queda. Perceba que ele renega a queda, em certo sentido. Dizendo que, olha, o pecado só foi com Adão, eu peco por hábito. E quando o hábito que eu tenho de pecar vai enfraquecendo a minha vontade, vai gerar um círculo vicioso. E se eu decidir algum dia não pecar, eu vou parar e não pecar nunca mais na minha vida. Isso é um problema. Basta a gente tentar fazer isso, a gente vai perceber que é impossível. A graça de Deus facilita a bondade, mas não é necessária para alcançá-la. Veja, ao mesmo tempo que ele enaltece a criação, e a criação é tão enaltecida que ela não precisa do próprio Criador para fazer as coisas. Ele não precisa da graça de Deus para obedecer, segundo Pelágio. A graça da criação produz homens perfeitos. A graça da lei de Deus ilumina e instrui. Cristo trabalha principalmente pelo seu exemplo. A graça é dada de acordo com a justiça e mérito. Veja aqui algumas questões. Primeiro, Jesus, para Pelágio, Jesus não salvaria as pessoas. Ele ajuda as pessoas. Por meio do seu exemplo, nós vamos olhar para Jesus e dizer, Nossa, Jesus, seu obediente, conseguiu obedecer, nós vamos conseguir também. É um grande exemplo. Ele me ajuda a chegar no céu. Ele não garante a minha chegada. Ele não me salvou. Ele apenas vai me ajudar. E também a graça é dada, veja aqui, como a consequência do mérito do ser humano, o décimo oitavo. Perceba, é contraditório, porque a graça é algo dado. É um presente. É algo sem mérito daquele que recebe. Como é que ela pode ser algo dado de acordo com a justiça e mérito dos indivíduos. Então não é graça. É mérito. Receba o valor excessivo que ele dá. Esses são os 18 preceitos da concepção pelagiana sobre a salvação. O foco da teologia pelagiana é a respeito da vontade do ser humano. Veja só, o curso da controvérsia. A controvérsia pelagiana surgiu por volta de 411 ou 412 em Cártago. Coeleste, o discípulo de Pelágio, tentava ser nomeado presbítero em Cártago. Paulinhos o denunciou com a acusação de que ele ensinava o batismo de infantes. Pelágio não objetivava a purificação do pecado. Veja, Coeleste dizia, olha, o batismo não purifica pecados. Essa era uma concepção corrente na época que acreditava. O batismo purifica pecados. Coeleste dizia, não, não purifica, porque o homem não tem pecado para ser purificado. Hanak lista os itens da denúncia de Paulinius. Pelágio ensinava que Adão foi feito mortal e teria morrido se tivesse ou não pecado. Que o pecado de Adão só trouxe prejuízo a ele mesmo e não a raça humana, aos infantes, às crianças. As crianças, quando nascem, estão no estado em que Adão estava antes do seu erro. Que a raça humana não morre por causa da morte de Adão e do seu erro, e nem ressuscitará em virtude da ressurreição de Cristo. Tanto a lei como o Evangelho admitem que os homens, admitem os homens no reino dos céus, mesmo antes do advento do nosso Salvador. Houve homens impecáveis. Antes do advento de Cristo, houve homens impecáveis, que não pecaram. Isto é, homens sem pecado. Que o homem pode estar sem pecado e pode facilmente manter os comandos divinos de se assim desejar. Essa é a visão. Há uma certa... Chama-se a atenção a controvérsia pelagiana justamente nesse período, por causa da ordenação de Coeléstio, que era discípulo de Pelagio. Ele negava esses princípios básicos ou admitia essas ideias controvertidas para a época. Orósio, um amigo e discípulo de Agostinho, solicitou uma sindicância contra Pelagio em 415, mas Pelagio foi exonerado. Em dezembro desse ano, o sínodo palestino denunciou alguns dos escritos de Pelagio. Quando o sínodo exigiu que ele renunciasse ao seu ensino de que o homem pode estar sem pecado, sem a ajuda da graça, Pelagio capitulou. Ele disse... Eu os anematizo como insensatos, não como heréticos, visto não ser caso de dogma. Ele reduziu os ensinos de Coeléstio, dizendo... Mas as coisas que declarei não serem minhas. Eu, de acordo com a opinião da Santa Igreja, reprovo, pronunciando um anátema a todo aquele que se opuser. Como resultado, Pelagio foi pronunciado ortodoxo. A resposta de Pelagio foi uma mentira covarde. O covarde, ele nega acreditar naqueles pontos e ainda anematiza, coloca anátemas, maldições, sobre os conceitos de Coeléstio, que reproduzia as próprias ideias de Pelagio. Ele mentiu covardemente. Isso deixou Pelagio com uma difícil tarefa de recuperar a sua credibilidade diante dos seus próprios defensores. Ele escreveu quatro livros. Entre eles, da Denatura, do Libério Arbítrio, para elucidar essas suas opiniões. Perceba, ele, quando foi dito nordestino, foi acolhado mesmo, ele negou. Ele negou aquilo que acreditava. Isso é muito interessante porque, na hora de falar, ele foi sincero. Eu acredito nisso, nisso, está tudo errado. A cristiandade está tudo errada. Mas, quando ele foi chamado à atenção diante de um concílio, ele nega tudo. Nega o próprio discípulo que ele tinha com a Eléstios. Vejam, a igreja da África do Norte não estava satisfeita com os resultados do sínodo. Jerônimo o chamou de sínodo miserável. E Agostinho disse, não foi a heresia que foi absolvida lá, mas o homem que a negou. Dois sínodos norte-africanos aconteceram em 416. E ambos condenaram o pelagianismo. Uma carta dos procedimentos foi enviada ao Papa Inocêncio. E esta foi seguida por outra carta de cinco bispos norte-africanos, incluindo Agostinho. Agostinho de Ipona, que vemos aqui. Uma imagem que representa Agostinho. Mas o que acontece? No ano seguinte, em 417, o Papa Inocêncio morreu e foi sucedido pelo Papa Zosimo. Pelagio enviou uma confissão de fé bem composta à Roma, argumentando que havia sido falsamente acusado e deturpado pelos seus adversários. Enquanto isso, o Eléstios havia ido à Roma e submetido ao Papa uma síntese de submissão. O biógrafo de Agostinho, Pertembrow, escreve o seguinte. Pelagio apressou-se em obedecer às convocações do bispo de Roma. Ele havia sido precedido por um testemunho entusiasmado do bispo de Jerusalém. Seus acusadores, os bispos Eros e Lázaro, eram inimigos pessoais de Zosimo. Em uma sessão informal, Zosimo recusou pressionar a Coelestios e, assim, pôde declarar-se satisfeito. Pelagio obteve uma saudação ainda mais calorosa em meados de setembro. Zosimo disse aos africanos, Veja aí o problema. Os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. Nesse caso, já que Eros e Lázaro tinham problemas com o Papa, Zosimo, Portabela, Coelestios e Pelagio foram absorvidos das condenações que eles eram acusados. Ainda faz um discurso inflamado sobre a perfeição da fé daqueles indivíduos. O julgamento de Zosimo não encerrou o assunto. A igreja norte-africana convocou um concílio geral em Cártago em 418, o qual compareceram mais de 200 bispos. O concílio lançou vários cânones contra o pelagianismo, incluindo os seguintes. Todo aquele que diz que Adão foi criado mortal e teria, mesmo sem pecado, morrido por necessidade natural, seja anátema. Todo aquele que rejeita o batismo infantil ou nega o pecado original nas crianças, de maneira que a fórmula batismal para a remissão de pecados seja considerada não só em um só sentido estrito, mas, num sentido vago, seja anátema. Todo aquele que diz que o reino do céu, em outra parte, há um lugar intermediário onde as crianças mortas sem batismo vivem felizes, enquanto sem batismo elas não podem entrar no reino do céu, isto é, na vida eterna, seja anátema. É assim que foi esses três pontos que focam especificamente a doutrina pelagiana sobre a questão do batismo, a negação do batismo, sobre a questão da natureza de Adão. Também os cânones prosseguiram condenando as seguintes doutrinas. Que o pecado original não é herdado de Adão. Que a graça não ajuda com relação aos pecados futuros. Que a graça consiste apenas em doutrinas e mandamentos. Que a graça apenas faz com que seja mais fácil fazer o bem. Que os santos expressam a quinta súplica da oração do Senhor, não para si mesmos, ou apenas por humildade. Zosmin, então, retratou-se quanto a sua posição anterior e publicou a epístola requerendo que todos os bispos subscrevessem os cânones deste conselho. Dezoito bispos, incluindo Juliano e Eclanum, recusaram-se. Historiadores uniformemente consideram Juliano como o mais capaz e astuto defensor da teologia pelagiana. Ele forçou sua causa com cartas ao Papa e com uma crítica mordaz às visões de Agostinho. Quando Bonifácio sucedeu Zosmin, ele persuadiu Agostinho a refutar de Juliano. E esse trabalho ocupou até a sua morte. Nós vimos aqui o Papa Zosmin. Duzentos dos dezoito, dezessete, perdão. Dezessete dos dezoito bispos que resistiram à epístola papal retrataram-se subsequentemente. Apenas Juliano persistiu. Depois de ser despojado do seu cargo, refugiou-se juntamente com Coléstios em Constantinopla, onde em 429 recebeu as boas-vindas do patriarca Nestor. O mesmo do Nestorianismo. Pouco se sabe da vida subsequente de Pelágio e Coléstios. A aliança de Juliano com Nestor não ajudou porque o próprio Nestor, mais tarde, foi condenado por causa da heresia que leva o seu nome. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre as heresias cristológicas e entre elas nós temos o Nestorianismo. Caso você queira, eu posso gravar um vídeo mais detalhadamente sobre as heresias cristológicas e tratar do Nestorianismo, Apolinarismo e diversas outras ideias e heresias sobre o Cristologia. Conclusão. Nós vemos uma dificuldade de muitos cristãos em entender que o Pelagianismo é uma heresia. Quantas vezes você já ouviu? Já ouvi frases do tipo Fulano não peca mais. O Pachotau é tão santo que nem peca mais. Eu acredito que ele não peca mais. Já ouvi isso de um irmão. Já ouvi publicações em redes sociais de um irmão onde disse, olha Eu oro para que Jesus me ajude a chegar nos céus. O que ele está dizendo? A salvação é por meio de obras. Por meio de ações. E Cristo é apenas alguém que vai me ajudar. Não é aquele que pagou por meio do seu sangue por meio da sua vida me dando salvação. Dando por meio da sua graça. Não Ele conquistou Cristo conquista Eu não consigo conquistar as coisas por minhas próprias ações. Por mais que a igreja cristã ao longo dos séculos em especial Agostinho e o Agostinianismo tenham trabalhado bastante sobre os aspectos da salvação a gente ainda vê muitos cristãos defendendo conceitos pelagianos por inocência por erro mas que Deus tem misericórdia possamos ter mais convicção ler a Bíblia entender o que acontece biblicamente aqui é muito anterior a toda discussão calvinismo arminianismo a gente tem que entender que a discussão é muito mais profunda do que algo que a gente vê modernamente esses ecos modernos do arminianismo a gente já encontra aqui em muita medida nos conceitos pelagianos e sem pelagianos então devemos ter cuidado voltar às escrituras ler a palavra de Deus pelagianos tem esse problema ele elogiava a criação e não falava nada da queda a queda na verdade era apenas um problema de Adão não da humanidade negando consequentemente todo o restante do texto bíblico negando também aquilo que era observável diante dos seus olhos tem umas duas livros para você que quer se aprofundar na teologia histórica esse daqui da editora Loyola o Deus da Salvação deixa eu voltar aqui acho que vai ficar melhor pois bem a editora Loyola o Deus da Salvação do século I ao século VIII o organizador desse material são quatro volumes Bernard Sobor acredito que é assim que se pronuncia seu nome perdão editora Loyola são quatro volumes aqui nós temos uma perspectiva católico romana sobre a história do dogma a história do desenvolvimento do dogma ao longo da história e numa perspectiva cristã reformada temos aqui a reformada não que ele seja calvinista estrito senso mas perspectiva cristã histórica uma introdução à história do pensamento cristão teologia histórica de Alice Temagraf leitora cultura cristã são livros essenciais para uma compreensão tem outros materiais eu vou gravar mais vídeos que tratem mais detalhadamente sobre esse assunto pode deixar no vídeo ou melhor nos comentários solicitando algum tema específico algum ponto mais uma vez muito obrigado se inscreva no canal se inscreva no canal eu vou lutar para dar uma dinâmica de mais vídeos durante a semana e também caso você queira pode contribuir vou deixar o pix aqui qualquer valor que você quiser compre pelos links que eu vou deixar na descrição vai ajudar bastante que Deus abençoe abençoe grandemente muito obrigado meus irmãos até a próxima Deus quiser